Bom dia, amores, tudo bem? Gente, eu vim aqui trazer hoje um cafezinho da manhã. Hoje, pessoal, eu vou comer, ó, torradinha, biscoito paleto, aquele biscoito da roça, comer bolo, aquele cremezinho, amores, ó, ioiô, chocolate, hum, hum, eu vou até aqui, hum, ioiô dual, né, chocolate branco e normal, batata doce, cafezinho, ó, com leite, iogurtezinho de morango e um suquinho de laranja. Então, amores, vamos refrescar logo isso aqui? É, muito bom, iogurtezinho, hum, amo iogurte, muito bom, pessoal. Hum, bom demais. Vamos agora, gente. Hum, bom demais. Tá afim de comer uma batata doce, pessoal. Quer comer ela assim? Tá afim de comer. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?